O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com Ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. É uma alegria, como eu disse no início, podermos estar aqui como família Betânia, iniciando assim e muito bem, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, esse final de semana na trilha da trilha, na certeza de que Deus tem para nós, família Betânia, algo maravilhoso nesse final de semana. A canção nova tem se mostrado sempre para nós, uma oportunidade ímpar, para que a gente possa, a luz da graça de Deus, debaixo do olhar do Pai das Misericórdias, aprofundar o nosso carisma plantado no coração do Padre Léo e partilhado com cada consagrado, consagrada de Betânia. E a partir disso, dividi-lo com o mundo, sobretudo com a igreja que nos acolhe. E a canção nova, ela tem o poder de amplificar a voz de todos os carismas que passam por aqui. E nós temos aproveitado muito, é esse espaço, essa oportunidade. É assim que a gente evangeliza. Dá oportunidade para aqueles que amaram e amam o Padre Léo, de conhecer aquela que era a menina dos olhos do Padre Léo. O tesouro precioso deixado pelo Padre Léo, dado antes de tudo, pelo próprio Deus. E é assim que estamos aqui. E, esse apelo de Deus aqui na canção nova é tão forte, que a divina providência nos fez começar, fazendo com que nós olhássemos para a necessidade de testemunhar. testemunhar com a própria vida, testemunhar com radicalidade, testemunhar na fidelidade, testemunhar naquilo que eu sempre falo aos consagrados e consagradas de Betânia, que é a grande necessidade do nosso tempo, testemunhar com resiliência. com essa fortaleza dada pelo Espírito, que nos faz enfrentar toda e qualquer adversidade, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer problema, toda e qualquer situação, toda e qualquer desafio, toda e qualquer confrontação, toda e qualquer desesperança que o mundo possa nos provocar, testemunhar, até o fim. Como o Padre Léo, o fez, para a maioria das pessoas, e o consagrado Daniel, partilhava isso comigo há uns poucos dias, e nós chegávamos a esse denominador comum, para a maioria das pessoas, Padre Léo é um grande pregador, Padre Léo é um profeta dos nossos tempos, mas para nós, família Betânia, Padre Léo é um mártir, um mártir que consumiu a sua vida, gastando-se até o fim, sobretudo pelos nossos filhos e filhas de Betânia, testemunhando essa misericórdia, trabalhava e dava a vida, para que nossos filhos e filhas pudessem ser acolhidos, num recanto Betânia, na casa dos amigos de Jesus, numa casa de misericórdia, da misericórdia, e, enquanto fazia isso, evangelizava. O sinal forte disso é que nós estamos celebrando, começando o nosso Natria da Cura, celebrando os mártires Cornélio e Cipriano. dois gigantes, que no início do século terceiro da era cristã, testemunharam até o fim, Cornélio que era Papa, foi confrontado por Novaciano e os seus, porque Cornélio queria que a misericórdia que brota do coração de Jesus, imperasse na igreja, e assim pudesse acolher os pecadores, aqueles que tinham se desviado, do caminho, da doutrina, e que queriam voltar, e Cornélio dizia que aqueles que de fato, se arrependessem e reconhecessem e quisessem voltar, que a misericórdia deveria abraçá-los, e eles deveriam ser acolhidos, mas havia Novaciano que queria um rigor maior, e por isso confrontou Cornélio, e dividiu a igreja, foi o primeiro cisma da igreja, dividiu a igreja, tornou-se um antipapa, e acabou fazendo com que o imperador da época, exilasse o então Papa Cornélio, Cipriano se levantou, ele que veio dos pagãos, e foi acolhido pela misericórdia, se levantou e defendeu, e junto disse o significado dessa misericórdia, disse que o Papa estava certo, e perseverou, e testemunhou, e por causa disso, foi martirizado, e o bonito é que o povo na época, se reuniu junto com ele, e disse, estamos com a igreja, estamos com ele, vamos juntos, para sermos martirizados também, testemunharam até o fim, olha o que diz, para nós, família Betânia, e para cada um, a oração da coleta, que resume a liturgia de hoje, destes ao vosso povo, pastores dedicados, e mártires, testemunhas, invencíveis, fortificai por suas preces, nossa fé e coragem, fortificai por suas preces, nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar, incansavelmente, veja, família Betânia, consagrados, consagradas, vocacionados, se não é para nós, fortificai, nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar, incansavelmente, é esse o desejo, trabalhar incansavelmente, porque isso fez, o nosso fundador, isso são chamados, a fazer os verdadeiros mártires, os verdadeiros, as verdadeiras testemunhas, da fé, é por isso que a primeira leitura, tocou, no capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, na razão da nossa fé, a ressurreição, somos chamados, antes de tudo, como consagrados, a fazer uma experiência profunda, de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, e por causa, dessa ressurreição, acreditar, e ir até o fim, essa é a razão, o mundo pode dizer diferente, outras denominações, podem dizer diferente, outras crenças, podem dizer diferentes, o mundo pode falar, ridicularizar, não entender, mas você fez a experiência, você experimentou a ressurreição, e isso para você, é a razão da sua fé, e por conta dessa razão, você vai até o fim, por conta dessa razão, você está aqui, por conta dessa razão, você deixa, tudo, e vai servir, de modo simples, num recanto, quantas famílias, consagradas, que tem a coragem, de largar tudo, para ir ser pai e mãe, num recanto, pai e mãe, daqueles, que ninguém quer, que a maioria, vira o rosto, essa semana, semana passada, eu me encontrei, cheguei num recanto, e um filho, havia acabado, de recair, e por providência de Deus, ele tinha o meu telefone, ele estava me procurando, e por providência de Deus, eu estava no recanto, onde ele estava, e por providência de Deus, eu pedi que ele voltasse, e ele voltou, com maconha, cigarrinho de maconha, no bolso, dei de presente para a Marta, o cigarro de maconha, voltou, e quando eu o vi, sentado lá no escuro, debaixo dos, das araucárias, do nosso recanto, eu fui até ele, e a primeira coisa que eu fiz, foi abraçá-lo, e dei um beijo nele, e ele me disse, pai, não me beija, porque eu estou fedendo, e eu disse para ele, meu Deus, você está fedendo mesmo, porque ele estava fedendo, fedendo a maconha, fedendo a sujeira, porque estava sem tomar banho, fedendo a pecado, mas eu disse para ele, filho, eu preciso te beijar assim mesmo, porque eu te amo, e se eu não te beijar assim, você não vai saber, que esse amor, é incondicional, que esse amor, é misericordioso, porque beijar você, quando você está cheirosinho, é fácil, muito fácil, e quem me conhece, sabe que é fácil mesmo, mas beijar você assim, esse é o desafio, foi para isso que eu fui chamado, foi essa a vocação, que Deus me deu, foi isso que Deus pediu para mim, é por isso que nós somos Betânia, Betânia é casa da misericórdia, mas não é fácil fazer isso todos os dias, não é fácil ser desafiado a fazer isso, não é fácil, mas essa, é a nossa vocação, e às vezes bate um cansaço, não bate, às vezes é duro, não é duro, converse com os nossos consagrados, às vezes dá vontade de desanimar, sobretudo quando, parece que o filho não corresponde, não responde, não entende, não alcança, mas é aí que nós somos chamados, a mais perseverar, a mais amar, a mais se entregar, é essa casa de misericórdia, que nós queremos celebrar, esse final de semana, na trilha da cura, essa casa de misericórdia, que nós recebemos do Padre Léo, foi assim, assim que nós aprendemos, e o Evangelho diz isso, e diz isso de forma, toda especial, toda contundente, é preciso perseverar, a partir da experiência que você faz, seguir Jesus, até o fim, e que bonito que São Lucas, com a sensibilidade, de São Lucas, retrata de forma toda especial, os doze seguindo Jesus, andando por todos os povoados, sendo o rosto da misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo, as mulheres seguindo a Jesus, hoje é um dia, para você mulher, celebrar a sua vocação, o seu lugar, junto de Jesus, o seu lugar, junto da igreja de Jesus, um dia, para você mulher, celebrar, o seu chamado, a viver, esse encontro, com o ressuscitado, na radicalidade, porque São Lucas, sensível, testemunhou isso, que mulheres, que experimentaram Jesus, que tiveram um encontro com Ele, tiveram a coragem, de segui-Lo, de estar com Ele, de acompanhá-Lo, de se desdobrar, para que Ele pudesse, realizar a sua missão, de com Ele evangelizar, elas estavam lá com os doze, evangelizando junto, andando com Ele, colocando os pés, nas pegadas de Jesus, e o Senhor está dizendo para você mulher, é esse o seu lugar, é esse o seu chamado, essa é a sua dignidade, que você encontre, cada vez mais, esse Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, e possa com Ele, cumprir, a sua missão, sem medo, com coragem, indo até o fim, e, vasculhando hoje, rezando hoje, esse Evangelho, esse momento, eu me lembrava, de tantas mulheres, essas citadas, por São Lucas, no capítulo oitavo, como, Maria, chamada Madalena, Maria Madalena, que o Padre Elito, é tão devoto, Joana, mulher de Cusa, outras tantas, Suzana, outras tantas mulheres, São Paulo fala de Lídia, que eu admiro tanto, quando estudo as cartas paulinas, mulheres fortes, presentes, sensíveis, fortes, santas, que fizeram a diferença, na evangelização, mas, me lembrei, de tantas outras mulheres, que ao longo da história, santas, mulheres, maravilhosas, repito, sensíveis e fortes, a ensinar, inclusive, a nós homens, o significado, de estar diante, do coração de Jesus, porque é assim, que nós aprendemos, através, da sensibilidade, do coração, de tantas mulheres, que se doam, que se entregam, que são a maioria, na igreja, que estão aí, nos serviços, que estão aí, na evangelização, que estão aí, na catequese, que estão aí, evangelizando, levando Jesus, de tantas formas, de tantas maneiras, mulheres, que tem a coragem, de viver, aquilo que experimentaram, de Jesus, e perseverar, me lembrei, das nossas consagradas, que são mães, em Betânia, que tem as vezes, jornadas duplas, duplas, aliás, duplas, triplas, quádruplas, porque além de cuidar, da casa e da família, além de cuidar, dos seus filhos, biológicos, tem que se desdobrar, para cuidar, dos filhos, que Deus lhes deu, das filhas, que Deus lhes deu, que tem que, se desdobrar, para poder estar, junto, ali na caminhada, dos filhos, então me lembrei, das nossas consagradas, das nossas vocacionadas, de tantas consagradas, da canção nova, que eu sei, que são a maioria, na canção nova, as consagradas, e que estão aí, doando a vida, me lembrei, de mulheres, com coragem, de ir até o fim, e de forma toda, especial, e quero encerrar, esse momento assim, me lembrei, da experiência, que eu tive, desde criança, junto, muito próximo, da congregação, das irmãs auxiliares, de Nossa Senhora da Piedade, em Minas Gerais, uma congregação, tipicamente mineira, de 124 anos, que nasceu, no pé, das Gerais, que nasceu, junto, a Nossa Senhora da Piedade, é ali, olhando, para essa imagem, belíssima, da Pietá, ontem foi, dia de Nossa Senhora da Piedade, dia de Nossa Senhora das Dores, essa congregação, nasceu, aos pés, de Nossa Senhora da Piedade, uma congregação mineira, um orgulho, para a igreja, em Minas Gerais, que há 124 anos, Deus suscitou, do, Monsenhor Domingos Pinheiro, e ali, perto das Gerais, da Serra da Piedade, fundou, primeiro, um lugar, para acolher meninas, e educá-las, dessas meninas, ele, um grupo, de 12, se juntou, e orientadas por ele, deu origem, a congregação, das irmãs, auxiliares, de Nossa Senhora da Piedade, e aí, tem, na minha cidade, um grande colégio, de renome, em toda Minas, colégio, de Nossa Senhora, de Lourdes, e o asilo, que a gente chama, o Lara Augusto Silva, que a gente chama, carinhosamente, de asilo, é assim que é conhecido, e ali, eu cresci, eu cresci, vendo, aquelas mulheres, doando a vida, para aqueles velhinhos, indo, levando, ao médico, às vezes, andando, para levar, para buscar, aposentadoria, para levar o médico, para cuidar da saúde, para fazer uma coisa, ou outra, ia lá visitar, com os meus pais, ia à missa, e depois, ia lá visitar, os acolhidos, no asilo, elas chamam assim, e via a dedicação, daquelas mulheres, que abnegadas, davam tudo, por aqueles, acolhidos, naquele asilo, conheci grandes, mulheres, que perseveraram, até o fim, minhas catequistas, irmã Quitéria, irmã Terezinha, irmã Quitéria, tinha uma frustração, ela tentou, me ensinar, canto, muitas vezes, vocês estão rindo, porquê, vocês de Betânia? Só porque, eu consigo, desafinar, em todos os tons? É, então, mas ela tentou, o importante, é que ela tentou, me ensinar a canto, mas sobretudo, ela me ensinava a vida, celebrou, me preparou, juntamente, com a minha catequista, Fátima, para a primeira comunhão, e ali, perseverante, quanto eu aprendi, sei que a minha vocação, de religioso, de consagrado, tem muito a ver, com essa perseverança, das irmãs auxiliares, de Nossa Senhora da Piedade, e de modo especial, dessa que se tornou depois, minha madrinha de oração, e minha madrinha, de sacerdócio, que, nesse ano, celebra, setenta anos, de vida consagrada, setenta anos, de vida consagrada, irmã Judite, provavelmente, ela está assistindo, e chorando agora, talvez, não sei, mas, setenta anos, de vida consagrada, os consagrados, de Betânia, sabem, que uma coisa, que eu tenho repetido, a exaustão, se tem algo, que de fato, me deixa, comovido, e me faz, gerar admiração, no coração, é, perseverança, é fidelidade, na perseverança, é a capacidade, de ir até o fim, de como um mártir, insistir, esperar, contra toda esperança, se preciso for, é por isso que, mulheres, como a irmã Judite, tocam tanto, o coração, de tanta gente, porque hoje, nós vivemos, como lembra o Padre Léo, uma geração, de gente fraca, que desiste, muito fácil, que a bandana, é muito fácil, como Cornélio e Cipriano, é preciso ir até o fim, e esses setenta anos, da irmã Judite, lembra isso, lembra para nós, consagrados, e consagradas de Betânia, consagrados, e consagradas da Canção Nova, que, vale a pena, perseverar, no caminho do Senhor, são setenta anos, não, setenta anos, de perfeição, mas setenta anos, de busca, de perfeição, de acertos e erros, de idas e vindas, quanta, ela mesmo me disse, quantas e quantas vezes, meu filho, eu tive que ir para diante, de um padre, e pedir perdão, pela religiosa, que eu gostaria de ser, e não sou, quantas e quantas vezes, eu mesmo te procurei, meu filho, ela disse para mim, mas como meu pai, para poder, me confessar, no sacramento da reconciliação, e pedir perdão, então, não são os nossos pecados, ou os nossos defeitos, o que Deus espera de nós, é a nossa perseverança, a nossa fidelidade, a nossa capacidade, de ir até o fim, porque se a gente fizer isso, Deus vai aos poucos, lapidando, essa pedra bruta, que somos nós, essa pedra bruta, que somos nós, que Deus espera, que vá se tornando, um grande diamante, capaz de fazer, brilhar e refletir, a glória de Deus, essa perseverança, de 70 anos, da minha madrinha, irmã Judite, no dia em que celebramos, Cornélio e Cipriano, mártires, no dia em que iniciamos, o Natrilha da Cura, para lembrar ao mundo, que Betânia, casa da misericórdia, precisa falar ao nosso coração, a nossa vocação, e pedir de nós também, essa perseverança, quero convidar você, a fechar os seus olhos, nesse momento, e a fazer a sua oração, diante de Deus, pedir que, o Espírito Santo, venha selar, no seu coração, nesse momento, toda essa verdade de fé, que nós rezamos na liturgia hoje, que o Espírito Santo, venha selar no seu coração, essa experiência, viva com o ressuscitado, para que você possa, numa experiência viva, com o ressuscitado, perseverar, até o fim, talvez você não vá, chegar a 70 anos, de uma vida consagrada, talvez seja menos, o Padre Léo foi tão menos, tão pouco, mas foi um pouco, vivido numa intensidade, de tal, que hoje, o Brasil inteiro, busca, no exemplo do Padre Léo, seguir, a Jesus, buscando as coisas do alto, então não são os muitos anos, é a intensidade, da sua entrega, da sua busca, do seu desejo de ser fiel, da sua perseverança, da sua capacidade, de perseverar, porque é isso que agrada, o coração de Jesus, a nossa perseverança, muitos ficam, pelo meio do caminho, a gente sabe, e depois dão razões, pela qual desistiu, mas no fundo, no fundo, o que o Senhor quer, é que a gente persevere, mesmo, nos nossos pecados, porque os pecados, para os pecados, Jesus já deu remédio, o perdão, e a misericórdia, agora Ele espera, que o seu sim, seja fiel, que o seu sim, seja, de fato, verdadeiro, que o seu sim, seja, de fato, de quem se entrega, e vai até o fim, que Deus abençoe você, que Deus abençoe, a sua vocação, que Deus abençoe, a nossa família Betânia, que Deus abençoe, a nossa família Canção Nova, que Deus nos faça, fiéis, capazes, de testemunhar, até o fim, capazes, de ir, até o martírio, se necessário, porque experimentamos, Jesus Cristo, vivo, e ressuscitado, Canção Nova Play.com Assine já!